VIGÉSIMO SEGUNDO FESTIVAL DO JAPÃO Cheio de novidades, o Festival do Japão chega à sua 22ª edição com um passeio imersivo pela cultura japonesa, do tradicional ao pop. O Festival do Japão é um apanhado de toda a cultura japonesa. Praticamente tudo que tem no Japão, ele vem aqui. E cada visitante realiza o seu sonho neste festival. Foram três dias com muitas atrações pensadas em todas as faixas etárias. Mesmo com as baixas temperaturas, o público compareceu em peso. Foram 192 mil visitantes nos três dias de evento. Para chegar ao Festival do Japão, foi bem fácil. Teve transporte gratuito do metrô Jabaquara, além de vans equipadas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Caravanas de várias partes do Brasil vieram prestigiar a festa. O público contou com um estacionamento coberto com 4.500 vagas e um bicicletário gratuito. O evento ocupou 45 mil metros quadrados do São Paulo Expo. Na abertura oficial, estiveram presentes autoridades do governo do Brasil e do Japão. Um, dois, três! O Festival do Japão foi incluído no calendário turístico do Estado de São Paulo em 2002. E no calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo em 2004. Para São Paulo é excelente essa parceria entre o povo japonês e o povo paulista, paulistano, os brasileiros aqui em São Paulo, justamente para fomentar também ainda mais a criação de empregos e oportunidades para todos. A contribuição é grandiosa, né? E cada edição, ela supera a anterior, né? Então, para a cidade de São Paulo, é um motivo de orgulho poder abrigar um festival tão importante que dissemina diversos aspectos da cultura japonesa. O evento é realizado desde a primeira edição, em 1998, pela Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, o Kenren. A entidade reúne e representa as 47 províncias do Japão no Brasil. E mudando por um ano, a transformação da cultura do Japão no Brasil. O tema deste ano foi cultura sem fronteiras, simbolizando o mundo conectado. Sem fronteiras, unindo as pessoas em prol da cultura. Um dos grandes destaques foi a participação para a Lada Especial de Maurício de Souza. Uma multidão veio prestigiar o pai da Turma da Mônica. Ele apresentou o primeiro título da linha Mangá, Turma da Mônica Geração 12, e falou dos projetos no Japão. O público do Festival do Japão, fico feliz de ver os meus amigos todos de olhinhos puxadinhos aí. Assim, não estranho tanto, porque lá em casa também está cheio de olhinhos puxadinhos. Então, fico feliz de estar trabalhando também no Japão agora. Estamos entrando nas escolas japonesas com cartilhas que nós fazemos para facilitar a adaptação dos filhos dos deca-segues. E com muita satisfação, porque os resultados têm sido ótimos. O Festival do Japão foi o local escolhido para a celebração dos 45 anos da Hello Kitty. Diversas ações no estande da Sun Hill fizeram a alegria dos fãs. Artistas internacionais passaram pelo festival. O músico Yosuke Oda, que integrou o famoso grupo de taiko Kodo, fez uma apresentação intensa e energética. Já no espaço da Fundação Japão, o campeão japonês de Kendama, bibelô japonês, Satoru Akimoto, mostrou as habilidades que divertiram o público. A Praça de Gastronomia é uma das partes mais procuradas do festival. Afinal, são 47 províncias que oferecem deliciosos pratos regionais. Entidades beneficentes da comunidade Nikkei também puderam vender seus quitúteos. Este ano, o público teve mais conforto com a ampliação da Praça de Alimentação. Foram disponibilizadas mais mesas e cadeiras. Outra novidade foi a implementação do Toyota Production System, TPS, sistema de produção em linha, nos 54 estandes da Praça de Gastronomia. Resultado, aumento na produção dos pratos e entrega com maior rapidez ao cliente. O Festival do Japão proporcionou várias atrações gratuitas para todas as idades. A área cultural ofereceu workshops e oficinas das áreas japonesas. No Akiba Space reinou a cultura pop. Teve mangás, tecnologia, cultura kawaii, anime e muitos cosplayers. A área da terceira idade promoveu atividades culturais e práticas para uma vida mais saudável. Na área das crianças, a diversão ocupou todo o espaço. Muita recriação e oficinas promoveram a cultura japonesa aos pequenos. Cerca de 50 atrações nacionais e internacionais se apresentaram nos palcos verde e vermelho. Teve música, teatro, bom odor e danças folclóricas, taiko e artes marciais. O Festival do Japão também sediou o aguardado Miss Nikkei Brasil. A final nacional reuniu as representantes de todo o país. A vencedora deste ano foi a amazonense Marjorie Ronda de Moraes. O Akiba Cosplay atraiu o público com as apresentações de personagens do mundo pop. É o segundo ano que eu venho e eu gosto bastante, assim, acho que da cultura japonesa em si, assim, a variedade de comida que a gente encontra no evento, porque não é em qualquer lugar que a gente encontra. E o que eu mais gosto aqui é experimentar comida de várias províncias, comida que a gente não acha normalmente, né, em restaurantes japoneses. O que eu mais gostei daqui foi os personagens, as comidas e, principalmente, o Miss Nikkei. As novidades que tem, né, a parte das escolas, assim, tem os origamis, é muito bom. Ah, eu sempre venho, já venho no vigésimo, vigésimo primeiro e vigésimo segundo. Eu adoro esse festival, eu sempre tô aqui. O que tem de bom é que a pessoa, assim, a comunidade japonesa, assim, praticamente se encontra, assim, né, mesmo não conhecendo, mas se encontra, né. É um evento muito grande pra muitas pessoas e bem organizado. Acabei de chegar aqui no festival, mas já me surpreendi, porque eu esperava que fosse ter algo só muito específico, né, e tem de tudo, né. Com certeza vou dar uma voltinha no evento pra ver, conferir mais de perto os detalhes. Os visitantes também puderam conferir os estandes com produtos e serviços dos 250 expositores. A consagração do Festival do Japão se dá pelo patrocínio e apoio de grandes marcas. Sem elas, não seria possível a realização deste mega evento. Outro suporte fundamental é a colaboração oficial do governo do Japão. O ano que vem, né, vai ter Olimpíadas em Tóquio, 2020. Então, o objetivo do nosso evento aqui é divulgar público uma parte da tradição do Japão, né. Diariamente, nas escolas, né, fazemos avaliação de capacidade física dos alunos. Sim, estamos fazendo a mesma coisa aqui. O Festival do Japão, além de divulgar a cultura japonesa, investe em responsabilidade social e ambiental. Pela primeira vez, o festival fez a compostagem de todo o material orgânico gerado no evento. Outro ponto forte foi a acessibilidade. Estou adorando. A acessibilidade é ótima. Está mil maravilhas a feira. Bem espaçosa para andar, não está muito apertado. O voluntariado é marca forte no Festival do Japão, pois é um evento sem fins lucrativos. Nesta edição, foram mais de 15 mil voluntários que atuaram em vários setores do evento. Essa é a minha terceira vez no Festival do Japão. Gosto muito, todos os anos, quando dá, eu venho, né. E é um exemplo de cultura, de artes. É o Festival do Japão. Eles mesclam a parte de modernidade com a cultura do passado e isso é difícil você ver em qualquer outro lugar e o Japão preserva muito isso e a gente acha isso interessante. Tem a parte da Ikebana, que eu gosto muito, tem a parte da alimentação. Então, tem muitas variedades e opções para todas as coisas que a gente gosta, né, num lugar só. E é um espaço gostoso, né, de conhecer as crianças, conhece aí a cultura também. Então, é importante para a formação delas, né. Em 2020, traremos mais uma vez um passeio cultural pelo melhor do Japão que existe no Brasil. Venha! Será nos dias 10, 11 e 12 de julho. Esperamos por você! Tchau! 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 Tchau!